Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa lhe deram beijo e parti Fui eu que mandei o beijo e é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade que eu me sinto E se quiser relembrar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caía no choro Chorando pela estrada o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce Lelelelelelelele Laia, laia, laia Laia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL